Tudo mudou Depois que eu senti o sabor De um beijo com tanto amor Que você deu em mim E nos teus braços Vivi um encanto Que eu nunca imaginava Você me iluminou Quando eu não mais sonhava Oh, no, 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 no Você mostrou O que eu nunca vi E com carinho explicou O que eu nunca entendi Que eu tinha tudo E não tinha nada Amar é o que eu mais precisava A tristeza acabou Agradeço a você Tudo aquilo que só Antes de te encontrar O mundo não tinha amor Quero te dizer Teu amor mudou minha vida Amo você demais Te peço por favor Pra me prometer Que nunca vai ter despedida Vou contar Vou contar Tenho medo De ficar um segundo Sem ti Sem ti Você mostrou O que eu nunca vi E com carinho Tudo mudou Tudo mudou Depois que eu te vi Depois que eu te vi O que eu te vi E com carinho Que nunca vai ter despedida